Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Hoje é um dia lindo e você terá muito trabalho a fazer. Você deve estar calmo e feliz por ter um dia tranquilo e agradável. Você deve se lembrar de ficar longe de pessoas negativas que podem deixá-lo com raiva. Além disso, tente evitar qualquer situação em que você possa entrar em discussões. Se alguém está sendo rude com você, então você deve simplesmente ignorá-lo e não envolvê-lo em qualquer tipo de discussão. Hoje, seu horóscopo lhe diz que você deve ser feliz e se divertir. Você deve ter um bom humor e fazer as coisas bem. Você deve estar calmo e ter um dia tranquilo. Você deve evitar as pessoas que são negativas e que o deixam com raiva. Você deve tentar ignorá-los e não envolvê-los em qualquer tipo de discussão. Se alguém está sendo rude com você, então você deve simplesmente ignorá-lo e não envolvê-lo em qualquer tipo de discussão. Se alguém está lhe dando um mau conselho, você também deve ignorá-lo e não envolvê-lo em nenhum tipo de discussão. O melhor conselho é manter-se calmo e ter uma atitude positiva. Tente evitar pessoas negativas e que possam deixá-lo com raiva. Você deve ter uma boa atitude em relação à sua vida. Você deve aproveitar todos os dias porque em breve terminará. Você deve tentar ser feliz e se divertir com tudo o que faz. A lua se move para a virgem hoje, querido touro, ativando o setor do seu mapa que rege a criatividade e a diversão. Use essa energia como uma desculpa para desabafar antes que outra semana de trabalho comece, mesmo que isso signifique que você precisará adiar algumas de suas tarefas ou recados até amanhã. Uma conexão entre Mercúrio e Plutão desencadeará um desejo pelas coisas boas da vida, mas seria fácil exagerar nos gastos agora, então tente definir um orçamento razoável se decidir que é hora de fazer compras. O paralelo Sol-Vênus de hoje incentiva uma abordagem calma ao seu mundo, querido touro. Também aumenta seu magnetismo. Há uma forte energia para apelo e apreciação pessoal. Você também pode experimentar um forte desejo de conforto, prazer e aconchego. Pode haver um presente ou bônus chegando, mas possivelmente também alguma indulgência. É um momento perfeito para expandir seu pensamento em negócios e linhas financeiras. Os trânsitos promovem a cooperação e a harmonia, que você pode apoiar completamente. Ainda assim, com o movimento da lua em sua oitava casa solar, parte de você está se sentindo introspectiva e desejando uma conexão ou significado mais profundo. Você pode ter uma visão extraordinária de sua vida e relacionamentos. Esta percepção extrasensorial continua amanhã. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Touro tem um sol em sua terceira casa, que é uma casa de sonhos, esperanças e desejos. Com esta colocação, você está motivado a sonhar grande e alcançar seus sonhos. Você também está aberto ao mundo ao seu redor e às suas ideias. Você é otimista e adora aprender coisas novas. Você tende a acreditar no potencial e no poder de suas ideias. Você deveria aprender a ser mais criativo. Você é atraído pelas artes e adora música. Você também gosta de viajar, ler e se divertir. O sol em câncer em sua quarta casa sugere que você é muito dependente das opiniões dos outros. Você precisa ouvir o que os outros pensam e depois decidir o que é melhor para você. Você tem muitas amigas. Você é atraído por seu parceiro, família e outros parentes. Você tende a apoiar muito as pessoas ao seu redor e é leal às pessoas que ama. Você também é amigável e extrovertido. O sol em leão na sua quinta casa indica que você tende a encarar a vida como um jogo. Você ama esportes e pratica esportes. Você é amigável e sociável. Você tem uma atitude positiva. Você é um pouco extrovertido e pode ser um líder. Você também é ambicioso e está focado em alcançar seus objetivos. Você é levado a ser bem-sucedido. Você pode ter uma forte ética de trabalho. Você foi puxado em direções diferentes nos últimos dias e achou difícil tomar medidas decisivas. No entanto, hoje você experimentará uma rara clareza de visão e poderá tomar decisões claras e adequadas sobre os problemas em seu local de trabalho. Também é provável que você receba bons conselhos de carreira de alguém. Você também provavelmente entrará em contato com alguém que será muito influente em sua futura vida profissional. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de julho são 16, 14, 5, 34, 38, 6. Amor diário Se você está passando por um problema romântico, você pode se envolver em problemas. Se você deseja resolver esse problema, deve ter cuidado e ficar atento aos sinais. Esses sinais podem ajudá-lo a entender o que está acontecendo em sua vida. A melhor maneira de encontrar soluções é dar uma olhada nos sinais que a vida lhe dá. Você pode ter um problema de relacionamento com alguém que é importante para você. Quando você está tendo um problema de relacionamento, você notará primeiro que a outra pessoa está chateada com você. Às vezes, você pode se sentir um pouco irritado com seu parceiro e sentir vontade de discutir. Você verá que as coisas que ele diz fazem sentido e sentirá que está fazendo tudo errado. É só que você não consegue descobrir o que está fazendo de errado. Seu parceiro pode dizer que você não o ama mais ou que ele não está feliz com o seu relacionamento. Se você quer ter uma vida amorosa positiva, deve ser compreensivo e paciente. Você deve manter a calma e manter a calma. Tente não se envolver em discussões ou brigas. Não seja muito sensível. Mantenha-se ocupado e você será capaz de esquecer seus problemas. No trabalho Se você está lutando com um problema ultimamente, é hora de começar. Tome medidas e faça o que puder para garantir que o problema seja resolvido. Você deve pensar sobre qual é o problema, descobrir uma solução e implementar essa solução. Pense no que está acontecendo de errado com sua vida. Você será capaz de fazer um bom negócio durante este tempo. Você deve se certificar de que está trabalhando em algumas coisas de cada vez. Seu cérebro funcionará melhor se você trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Se você está planejando viajar, é uma boa ideia se preparar antes de ir e reserve algum tempo para planejar sua viagem, incluindo quando você chegará e sairá. Você deve ter um plano de backup caso algo aconteça enquanto você estiver ausente. Se você perder sua bagagem, poderá encontrar outro hotel. Certifique-se de que seu cartão de crédito esteja em um local seguro e que você tenha cópias de documentos importantes. Quando você vai para a cama à noite, você deve ter tempo para descansar. Este é um bom momento para relaxar. Você deve tentar dormir muitas horas durante a noite. Isso é importante porque você terá mais energia no dia seguinte. Saúde Você está se sentindo como se estivesse se afogando. A adrenalina está chegando à sua cabeça em breve. Você está ficando sem energia. Este ano, mais estava se sentindo melhor do que o habitual. Ele foi capaz de colocar sua vida de volta nos trilhos depois de um tempo difícil. Ele se sentiu motivado por seus amigos e familiares. Seu signo é o sol. Ele precisava de alguma ajuda de seus amigos e familiares para voltar aos trilhos. Se você está em seus vinte e poucos anos, você ainda é uma criança. Portanto, você deve cuidar de si mesmo. Seu horóscopo diz que você poderá se concentrar no trabalho ainda este ano. Você deve garantir um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer. Se você sentir que está ficando muito estressado, relaxe por alguns momentos e reserve um tempo para pensar racionalmente sobre as coisas. Seu horóscopo também diz que você precisará manter suas emoções sob controle. Isso irá ajudá-lo a evitar cair em um estado emocional ruim. Se você estiver interessado em aprender mais sobre seu horóscopo, pode usar um aplicativo para descobrir o que o dia reserva para você. Isso também ajudará você a saber em que tipo de humor você estará pelo resto do dia. Isso irá ajudá-lo a tomar as decisões certas para si mesmo. Família e amigos Este é um dia muito bom para compartilhar seu amor com seus amigos. Hoje você conhecerá novas pessoas e sua intuição fará com que você tenha certeza de que elas são confiáveis. Um amigo vai ligar para você para lhe oferecer um emprego. Seu amigo que o conhece bem acredita que você é a pessoa certa para ele. Quando um amigo faz isso, é por uma razão. Você tem uma grande intuição e hoje sentirá que a sua precisa de você. Deite-se no sofá e deixe-os chegar mais perto. Eles precisam de sua presença e se refugiam em seus braços. Hoje é um dia perfeito para expressar seu amor e carinho pelo seu parceiro. Uma viagem romântica está nas cartas. Você sabe que você é o melhor companheiro para ela. Você é muito sensível e não fica chateado facilmente. Se você estiver sozinho, dê um pequeno passeio pelo bairro. A cidade está fervilhando de energia. Você conhecerá muitas pessoas interessantes e isso o ajudará a relaxar. Vá passear no parque. Quando você passa algum tempo de qualidade juntos, isso fará com que você se sinta maravilhoso. Você quer ver um filme? Em caso afirmativo, verifique suas listagens locais. Quando você chegar em casa, você se sentirá feliz e aliviado. Este é um bom dia para comprar os presentes que seus entes queridos irão apreciar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.